É muito bom, né? Até amanhã, Sandra. Espera, me empresta. Por favor, amanhã eu devolvo sem falta. Não, Sandra. As músicas da minha vida estão aqui. Se você estragasse ou apagasse uma música sequer, eu morreria. Raquel, nós somos amigos ou não somos? Tá, mas cuida bem dele, tá? Obrigada, amiga. Até amanhã. Cuidado! Ai, não! Puxa! Bom, isso foi acontecido. Detetive, mais um caso à vista. Sandra, o que você está procurando aí embaixo? O assunto é sério. Um soldado desapareceu enquanto estava a trabalho. O capitão ligou. Parece que ele estava apaixonado por uma bailarina e... Um soldado e uma bailarina, não é? É o soldadinho de chumbo do Hans Christian Andersen. De chumbo? Você está querendo dizer que eu vou perder o jogo do século elfos contra gigantes por causa de um brinquedo? Bom, é. Mas é um brinquedo muito especial. Escuta. Um soldadinho de chumbo e uma boneca bailarina se apaixonaram perdidamente. Um dia, o soldadinho sofreu um acidente misterioso. Dando início, assim, a uma viagem longa e perigosa. Felizmente, o soldadinho de chumbo voltou para casa na barriga do peixe. Mas quando ele finalmente reencontrou sua amada, foram arremessados ao fogo, onde derreteram, formando um coraçãozinho de chumbo. Que terrível! Pois é, terrível, mas muito romântico. Quer saber, Fu? Eu sempre quis mudar o final dessa história trágica. Fu, vamos visitar o soldadinho de chumbo para garantir que ele e a bailarina tenham o final feliz que tanto merecem. As palavras mágicas, por favor. Sou a Kmo! Lenu! Aqueles ladrões de queijo. Um dia desses eu os pego, aí vão se arrepender. Que estranho. Não me lembro de ninguém roubando queijo nessa história. Capitão, sou a Sandra, a detetiva encantada. Qual é o problema? Eu não entendo. Já passou da meia-noite. Era para os brinquedos terem ganhado vida. Sandra, somos enormes para eles. Eles têm medo de nós. Olha, o seu tio tinha um truquezinho para esses casos. Ele usava a pílula de encolher de Alice no País das Maravilhas. Boa ideia, Fu. Ah! O soldadinho se juntou e desapareceu. Ele caiu da janela. Meus amigos, eu sei. Mas não se preocupem. Ele voltará amanhã na barriga de um peixe. O maior problema será depois disso. Meus amigos, temos que impedir que o soldadinho e a bailarina queimem na lareira. Ai, por que isso aconteceria? Acreditem em mim, acontecerá. Mas podemos impedir se estivermos preparados. Capitão, você e os soldados têm que ficar de olho na caixa de surpresa. Vai achando! Aquele brinquedo do mal tem inveja do soldadinho de chumbo e é capaz de qualquer coisa. O meu assistente e eu vamos ficar com a bailarina. Vocês sabem onde ela está? Ali, no castelo. Oi! Bailarina? Ah! Ah, meu Deus! Alguém chorou sobre esse bilhete. Eu estou com o seu soldadinho. Case-se comigo ou eu transformarei ele num pedaço inútil de chumbo. Ai! Assinado a caixa de surpresa. Ah! Esse brinquedo maligno está chantageando a bailarina para se casar com ele. Aposto que ela concordou só para salvar o soldadinho de chumbo. Rápido, voo! A bailarina precisa da gente. Puxem! Sabem! Puxem! 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 Conseguimos! Aqui não tem pistas nem do vilão nem da bailarina. Nada. Uma corrente de ar dentro de um armário. Ah! 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 O vilão fez um atalho que dá no escoto. Fô! Vamos achar um meio de transporte para poder pegar ele. Agora, empurra! Ah! 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 Sandra, vamos voltar para o lugar de onde viemos. Elfa e água não combinam. Tá ouvindo? Prezados amigos, lembrem-se, se vocês me obedecerem, sempre terão queijo. Já sabemos quem rouba o queijo. Chega! Já cumpri a minha parte do acordo. Agora liberte o soldadinho de chumbo. Não se preocupe, querida. O acordo será cumprido. Ah, não! Tem chumbo derretido no caldeirão. Ah! Só ortei ele. Querida, o nosso barco chegou Vamos embarcar O casório já vai começar No rio Adeus, meu amor Acabem com ele assim que partirmos Pronto, Rô! Puxa! Agora é sua vez, povo! Boa sorte! Rápido, pula pra cá! Obrigado, amigos! Seja lá quem forem, salvaram a minha vida Rápido, vamos atrás do barco! Meu amor, pare de chorar por causa daquele soldadinho Pense nos grandes dias que temos pela frente Finalmente, você e eu estaremos sozinhos, juntos Bailarina, vem! Rápido! Segura a corda! Cuidado! Dona bailarina! Hora de lanjinho! Vai com salarina! Ai! 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 E não a deixe fugir! Ai! Ai! Me solta! Seus roedores bombões! Solte-os! Cuidado! Segura firme! Estamos chegando no final do esgoto! Pai, Marina! Me ajuda! Estão ali! O peixão! Rápido, voa! Olhem aqui! Pronto! Pronto! Ratos do esgoto! Disparar novamente! Fogo! Vamos de lado! Disparem e apontem eles de uma vez por todas! Sai da minha frente! Deixa que eu faço! Fugem com toda a força! Fuge! Agora façam alguma coisa! Me segurem com força! Devagar, Ful! Tem que dar tempo do pescador pegar o peixe e da cozinheira comprar! Se tudo acontecer igual na história, a cabeça do brinquedo vai estar dentro da barriga do peixe! E o garotinho não vai suportar o cheiro de peixe e vai jogar ele na lareira! Que nojo! Eu sei! Não é muito romântico, mas o soldadinho de chumbi na bailarina estarão a salvo! Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Obrigado! Em nome de todos os brinquedos aqui presentes! Sem a ajuda de vocês, essa história nunca ia ter um final feliz! Amigos, os nossos donos foram passar o fim de semana fora, então vamos começar a festança! A realização de sucesso! Tchau, tchau! Ah! Quase me esqueci de um pequeno detalhe. No momento, não posso atender. Deixe o seu recado. Obrigada. Oi, Raquel. Liguei pra saber se quer vir aqui. Tô entediada e cheia de energia. Mas enfim, então tá. Fica pra próxima. Aconteceu. Isso não pode ficar assim. Detetive, caso à vista! Fó! Que bom que você apareceu. Quais são as novidades do Mundo Encantado? Bom, um menino chamado João escalou um tomateiro e desapareceu. O que você acha? João. João. Melhor ir por ali. Olha ele aqui. Fó, não é um tomateiro. É um pé de feijão. É a história do João e o pé de feijão. Escuta, Fó. O João e a mãe dele eram camponeses muito pobres. Tchau! Eram tão pobres que tiveram que vender a única vaca que tinham. E tudo que o João conseguiu por ela foi um punhado de feijão. Mas eram feijões mágicos. João subiu o pé de feijão, onde encontrou um mundo habitado por gigantes. Ok, Fó. Agora vamos. Espera. A parte dos gigantes é verdade. Porque se for, eu não vou... Fó, diga as palavras mágicas. Olá, eu sou a Sandra, a detetive encantada. Então, o que aconteceu com o João? Ai, detetive, estou tão preocupada. Há dois dias ele escalou o tomateiro e ainda não voltou. Na verdade, é um pé de feijão, senhora. Não se preocupe. O meu assistente e eu vamos achar o seu filho e trazê-lo de volta. Custe o que custar. Sabe, Sandra, eu não acho muito educada aparecer do nada na residência de gigantes sem ser convidado. Fó, para com isso. O João precisa da gente. Sandra, me espera. Não, não me deixa sozinho. Eu não tenho dúvida. É a casa de um gigante. Caramba, carambola. Não tem ninguém em casa. Vamos embora. Anda, rápido, seu cavalo preguiçoso. Ainda faltam muitas entregas para fazer. Descavalo não muda nunca. Cuidado quando eu abrir a porta. Não deixe ele fugir. Trouxe seu pedido. Tudo bem com você? Já prendeu aquela criança humana? Não. Ele continua solta pela casa. Olha, Red. Eu quero um cachorro com um ótimo olfato. O preço não me importa. Eu quero um cão farejador. Vou encontrar aquele menino humano de uma vez por todas. Deixa comigo. Daqui a algumas horas, você vai ter o melhor cão farejador de todo o reino. Conta comigo. Querida, pode preparar a cevada e algumas cenouras. Hoje o jantar vai ser cozido de criança. Temos que achar o João e fugir antes que o cachorro chegue. Segundo a história, o João se escondeu num caldeirão de cobre. Cozido de criança. Cozido de criança. Se você não fosse tão preguiçoso, o jantar já estaria pronto e seria muito mais gostoso do que isso. Cruzei montanhas. Os castelos abaixo. Eu sou campeão dos gigantes. Campeão dos gigantes? Só se for nos seus sonhos. O chapéu do João, ele esteve aqui, Fô. Nós temos que continuar procurando. Para de reclamar. Não aguento mais. Hoje vamos comer cozido de criança. Pro quarto, Fô. Pro quarto. Socorro. Que cheiro horrível. Nós vamos morrer. Olha, ele ali. Ele é uma meia? Não. Ali. João. Acorda. João. Sou uma Sandra, Detetive Encantada. Ele é o meu assistente, Fô. Há quanto tempo eu estou aqui? Dois dias, mas não se preocupe. Viemos te ajudar. O que foi que aconteceu, João? Ah, eu quase consegui. Eu estava com a harpa mágica dos gigantes em mãos quando... Mestre, a corte! Está sendo... Quem está aí, hein? Aí, eu me escondi debaixo da cama. Só consigo me lembrar de um cheiro horrível. Aí eu desmaiei. A meia do gigante. Eca! Aquele fedor é capaz de derrubar até um bando de urubus. Você está bem, João? Será que consegue andar? Eu estou bem. É que... Eu não sei. Mas eu acho que eu perdi o olfato. Isso acontece. Não se preocupe. Daqui a uns dias volta. Agora vamos nessa. Hum. Pronto. O meu cãozinho chegou. É, ele é uma beleza de cão farejador. E está por uma peixinha. Apenas dez moedas. O quê? Dez por um cão? Está achando que eu sou boba? Não, se não quiser, não tem problema, não. Mas fica sabendo que não tem nada com ele. É um cão muito especial. Cuidado! Para trás! Encostem na parede! Ai, só medo! Olé! Olé, rato! Pode vir! Vai encarar? Olé! Ah, danado! Peguei! Peguei você! Ah, ô... Oh, seu cachorro de Araque! Eu quero aquela criança humana, não um rato! Oh, mulher! Joga esse negócio no lixo! Esse cachorro aqui tem problema olfativo. Se a gente não neutralizar o olfato do cachorro, nunca vamos sair daqui. O plano é o seguinte. Repolho de novo! Se aquele cão não fosse tão burro, nós estaríamos nesse momento comendo carne. Cachorro bobo! Eu acho ele muito engraçado! Pronto, João! Lá vem ele! Traz ele pra cá! Perfeito! Ele vai dormir por um bom tempo e não terá olfato por alguns dias. Agora vamos! Vô, quando a gente chegar na porta, voe e gire a maçaneta. E vamos correr sem parar até chegar no pé de feijão. Entendido? Vamos! Cachorro inútil! Vou devolvê-lo amanhã cedinho, hein? Não vai, não! Ele é muito inteligente! Tem sempre que me contrariar, né, mulher? Ah, quer saber? Vou tirar um cochilo. Ai, minha nossa! Vamos ter que pegar a chave! Maravilha! Primeiro a infestação de humanos. E agora isso! Esse cão podia ter arrumado outro lugar pra dormir. Cala a boca e apaga a luz! Senão vai acordar o coitadinho. Oh! Ah, deixa a chave pra lá. É arriscado demais. Fô, João, precisamos daquela jarra. Vai lá, Fô! Chegou a sua vez! Peraí, seu... Peraí que eu... Tem xixi na minha cama, seu cachorro! Fora daqui agora! Seu cachorro... A culpa é sua! Tinha que ter passeado com ele antes de dormir. Agora vá passear com o pobrezinho. Passear? Mas... Mas agora? Qual é o problema agora, cachorro? Esse cachorro é burro demais. Ele não quer fazer nada. Ele é um animal muito sensível. Pegue a arma mágica e toque pra ele. Assim ele vai fazer o que tem que fazer. Crianças humanas? Eu juro que amanhã... Eu como cozido de criança no café! Socorro! Socorro! Cuidado! Detetive, leve a harpa mágica. Merece por ter trazido de volta o meu João são e salvo. Não, fica com ela. Vocês precisam dela mais do que eu. Adeus! E boa sorte! Assistente, as palavras mágicas. Sou a que foi... Lenu! Ah! 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 Que maravilha! Uma tarde inteira sem nada pra fazer. Eu tô cansadinha. Ah! Oi! Eu ouvi o seu recado. Parou de chover. Que tal uma partida de tênis? Ah! Uhum!